Bung é um dos melhores personagens de One Piece, entre tantas piadas e cenas engraçadas, é notório como ele se parece em diversos aspectos com o leitário barba negra, incorporando o verdadeiro espírito antigo da pirataria. Pegue tudo, tudo para você, faça tudo em seu próprio interesse, sonhe, seja livre para moldar o seu próprio destino, porque a sorte só ajuda os corajosos. E finalmente, o impossível aconteceu. Bung despertou e caminha para ser o próximo rei pirata. Quer saber tudo sobre um dos capítulos mais insanos da história de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou o Trufuzari com mais um vídeo para vocês e eu queria ver agora a cara de vocês. Eu queria saber como vocês estão se sentindo depois de ler o melhor capítulo da história de One Piece. Que capítulo brilhante, genial. Bung finalmente despertou e eu estou muito empolgado. Confesso para vocês que na minha leitura eu não pude fazer um react, mas juro para vocês que na minha leitura eu me emocionei assim como me emocionei com o capítulo do Shanks. Tem muitas coisas belíssimas nesse capítulo referente ao personagem de Bung, que agora sim despertou e vai buscar o tesouro One Piece. Assiste até o final, esse vídeo está cheio de informação. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar eu peço para você se inscrever. Agora se você já é membro da pior geração e quer ir buscar o tesouro One Piece com o Bung, dispara o like. Agora para vocês tudo sobre One Piece 1082. Então vamos lá meus amigos. Nosso capítulo começa com uma manchete de um jornal anunciando a morte do marinheiro Tibone. Ele foi morto por um cidadão que queria a recompensa que a Cross Guild estava oferecendo por sua cabeça. Para quem não se lembra, ele era chamado de cortador de navios e era um capitão da marinha que inclusive lutou contra o Zouro lá no trem do mar. Tibone tem uma boa reputação entre os marinheiros por estar permanentemente estacionado no seu quartel general, New Marineford, ao qual ele sempre se reporta diretamente ao alto escalão da marinha. A última vez que ouvimos foi quando ele recebeu ordens de Akainu para expulsar Fugitora lá da Reverie. Genuinalmente galera, ele era um fuzileiro naval bem honrado, até simpático, muito parecido com Smoker ou com Fugitora. É uma pena ver escórias como Spandan prosperando, enquanto bons marinheiros como Tibone acabam morrendo. No refeitório do quartel general da marinha, Singokutsuro estão conversando sobre essas novidades e sobre a ameaça crescente representada pela Cross Guild. Temos um diálogo interessante porque as pessoas que a marinha deveriam proteger agora se viram contra eles, mas tudo isso porque os piratas não são os únicos interessados em dinheiro. Em alguns reinos as pessoas estão praticamente morrendo de inanição. Isso é um contraste muito legal. Oda, ele está realmente tentando mostrar como a Cross Guild não está prestando um bom serviço ao mundo, pois a primeira morte confirmada é do mais gentil fuzileiro naval da história de One Piece. E assim como o Sengoku reforça, eles realmente são a força de manutenção da paz do mundo. A marinha não necessariamente é ruim galera, eles são apenas a força antagonista contra o Nuff. Então a maioria das pessoas acaba torcendo contra eles ao mesmo ponto que a Tsuru também traz algo que torna esse ponto bem realista. Os marinheiros, eles não são como os piratas, eles estão presos à burocracia porque indiretamente os fuzileiros navais acabam reforçando a vontade dos dragões celestiais. Ou seja, querendo ou não, eles mantêm a escravidão e a fome em andamento e até destroem qualquer um que tente tocar os nobres mundiais. Eles estão cheios de discrepantes como Garp, Smoker, Fugitora com toda certeza, mas a instituição da marinha em si, ela acaba sendo podre e a culpa nem é deles e sim daqueles acima da marinha. Hina chega no local e Sengoku pergunta a Degarpa, ao qual Hina informa que ele partiu alguns dias para ir salvar Kobe junto da Sword e Dekujako. Essa cena é muito boa. O que eu acho legal dessa cena é que temos Sengoku que deve ser um dos criadores por trás da Sword, visto que Corazon no passado já era um agente bem parecido com o que Drake atualmente, que aliás, o Drake foi resgatado da Ilha Andorinha junto do Lau no navio da Tsuru. E também temos a própria Tsuru que é a avó de Kujako. Ou seja, mais duas vendas vão acabar se juntando para lutar agora. Pode anotar aí. Seguimos então para a base da Cross Guild na Ilha Caraibari. Vemos que Bug está enviando o dinheiro da recompensa de Tibone para a família do pobre homem que matou o marinheiro. O assassino de Tibone agora se junta a Cross Guild e Bug vai proteger ele da marinha. Na sequência, temos uma das melhores cenas do capítulo. Vemos que o navio da Cross Guild já foi construído. Bug falou para Mihawk e Crocodile que ele cuidaria de construir esse navio para eles porque ele tinha carpinteiros à sua disposição. Mas para a surpresa de Bug, eles fizeram o navio com a sua cabeça como figura de proa. Crocodile e Mihawk veem o navio e então começam a espancar o Bug novamente porque ambos não querem pôr os pés nesse navio de jeito algum. E então temos bombas de informações. O Crocodile quer usar a Cross Guild para completar Utopia, que é o seu plano de criar uma nação de uma vez por todas. Ele está planejando construir Utopia com uma nação militar que não pode ser ameaçada por nenhuma outra força. O Mihawk lhe dá alguns conselhos, como a necessidade de acumular mais poder. E olha isso que coisa legal, galera. Esse não é o sonho real de Sir Crocodile. Na história de capa, onde temos todas as Baroque Works escapando da prisão, exceto Crocodile e Mr. One, vemos os seus sonhos. Mr. One queria ser um super-herói e o Crocodile queria ser o Rei Pirata. Eu até me arrepiei aqui, vou ser sincero. No entanto, sabemos que pouco depois de ascender ao poço de Shichibukai, em seus vinte e poucos anos, Crocodile sofreu uma derrota humilhante ao desafiar o lendário Edward Newgate, Barba Branca, o que trouxe fim ao seu sonho de ser o Rei dos Piratas. Ou seja, ainda é algo lá no fundo que ele acabou enterrando por conta de sua derrota. E portanto, o seu objetivo lá em Arabasta, quando ele queria tomar Pluton para si, dominar todo o reino e então desafiar o próprio governo mundial, ainda estava relacionado à sua aspiração de se tornar o Rei dos Piratas. E ele queria fazer isso para obter o maior poderio militar que o mundo já viu. Agora ele quer utopia para compensar a perda de Pluton. Legal isso, né? Então Crocodile quer sim ser Rei dos Piratas também. E o Bug, ele é contra esse plano do Crocodile. Ele grita que não é isso que os piratas de verdade fazem. Não é por isso que ele deixou toda a sua vida para trás. E então temos um dos flashbacks mais bombásticos que eu já vi na minha vida, que é sobre Bug e Shanks. A primeira revelação que temos aqui, é que o Bug, desde novinho, ele sabia o potencial prodigioso de Shanks, o Ruiv. E por isso, naquela época ele abandonou seu real sonho. E então 24 anos atrás, lá em Longtown, no dia da execução de Gold Roger, vemos a continuação da conversa de Bug e de Shanks, que apareceu no capítulo 434, quando o Ruivo visitou o Barba Branca. Aqui vemos pela perspectiva de Bug, que perguntou ao Shanks se eles iriam procurar o One Piece. E embora Shanks fosse aquele que tinha tudo para seguir os passos de Roger, Shanks acabou mudando de ideia, e decidiu que não era hora de ir para Laugh Tale. E isso magoou bastante o Bug, porque o Shanks prometeu que ambos chegariam juntos na última ilha com seus próprios navios. Que emocionante esse diálogo, galera. O Shanks, ele certamente fez isso, abdicou de ser o próximo Rei Pirata para esperar Joy Boy, um pedido de Roger. Mas isso de alguma forma enfureceu o Bug, porque secretamente ele esperava que Shanks seguisse o caminho do seu ex-capitão e se tornasse o próximo Rei dos Piratas. O Bug já havia abandonado as suas ambições, pois sabia que não era páreo para Shanks. Bug obviamente não revela isso ao Ruivo e sai correndo dizendo que nunca o perdoaria por perder o seu mapa do tesouro. E depois disso, Bug fugiu. Isso é surreal. Eu posso ver, quem sabe, no fim, Shanks e Bug reunidos e juntos mais uma vez, e o Ruivo desenhando o mapa para a Loftail, mas entregando ele nas mãos de Bug para ele guiar os dois à última ilha, completando assim o sonho de ambos. Seria poético. A ideia do ressentimento de Bug em relação a Shanks, vindo não do ciúme, mas da decepção, é uma das grandes reviravoltas de Oda. Ele acabou de recontextualizar um dos personagens mais antigos da série de uma maneira ímpar. Voltamos ao presente aqui e o Bug conversa com o Crocodile e Mihawk e pergunta se eles não souberam das notícias atuais sobre o Ruivo que foram lançadas, que ele está indo agora pegar o tesouro, One Piece. E o Bug está chateado porque o Shanks decidiu ir embora e isso acende o seu espírito. Por sorte, uma série de acidentes, Bug agora tem o mesmo título que Shanks e nesse caso, Bug também quer ser o rei dos piratas. Eu amo que Bug finalmente se ver digno de desafiar o seu amigo de infância sobre quem pode realizar esse sonho primeiro. Embora esteja sendo repetidamente espancado por Crocodile e Mihawk enquanto gritam seus sonhos. E agora que eu penso mais sobre isso, é uma escrita realmente brilhante. O próprio Bug disse isso. Por erros e coincidências, ele de alguma forma acabou como um dos imperadores. O mesmo status que Shanks, o prodígio. Bug e Shanks eram amigos e rivais. O relacionamento deles é complicado, mas é real. E o Bug teve um pouco de azar. Ele acabou sofrendo a síndrome do impostor. Mas realmente teve o mesmo ponto de partida de Shanks. Só que ele não acreditava em si mesmo o suficiente para ser realmente um vencedor. Mas agora ele finalmente começa a perceber o seu real valor. E que ele merece sim uma boa tentativa para alcançar o seu sonho que ele havia abandonado. Se alcançar o One Piece primeiro ou no final ele fosse intitulado o rei dos piratas para o mundo. Sou sincero para vocês. Eu não ficaria bravo. A Kuma no Mi e Haki são dois lados da mesma moeda. Ambição e desejo. Quando o Bug conseguiu a sua fruta, foi por destino. Shanks é a ambição. O Haki, enquanto o Bug é o desejo. As frutas. Ambos carregando a vontade de Gold Roger. Bug então grita isso em meio às lágrimas. Enquanto o Crocodile diz que a pirataria é puro negócio. E Mihawk se recusa a lutar contra os Yonkous sob as ordens de Bug. Mas eles não precisam ser derrotados. Tudo o que eles tem que fazer é pegar o tesouro One Piece primeiro. Bug então pega um Dendemushi antes que Crocodile possa detê-lo. E faz um discurso inflamado aos membros da Cross Guild. Vocês estão satisfeitos com suas vidas atuais? Vocês se lembram do motivo pelo qual zarparam pela primeira vez em direção aos mares? Chegou o dia. Vamos todos para o One Piece. E os membros da Cross Guild batem palmas e torcem pelo Bug. Crocodile e Mihawk estão em choque com suas palavras e com muita raiva também. Que insano isso galera. Quando o Oda disse que seria uma batalha real pelo tesouro One Piece. Ele estava realmente falando sério. E agora temos todos os quatro Yonkous em movimento. E indo pegar o tesouro One Piece. Bug nunca decepciona. E agora ele está agindo como um verdadeiro catalisador para que Mihawk e Crocodile finalmente entrem na caça ao tesouro. Esse é o maior poder dos mares. E o Bug deve saber a localização de todos os Road Polyglyphs além do quarto que está faltando. Realisticamente falando. O ano. Holy Cake. E zoanam são páreo para a força de Mihawk e Crocodile entrando e pegando gravuras de um Road Polyglyph. Fora Pluton que ainda está em One e pode ter conversa com o Crocodile. Temos também o tesouro do Capitão John. Que eu sempre citei que poderia ser o último Road Polyglyph. Mas eu acabei de ter um insert aqui. Como surgiu o homem da marca de queimadura em jogo. Eu tenho uma outra ideia. E se o tesouro do Capitão John for literalmente um mapa? O mapa da localização para Lough Tale que Roger utilizou e mais ainda. Poderia ser quem sabe o mapa que o Bug achou no convés do Ouro Jackson. Mas perdeu no mar. Imaginem se John achou o mapa e o escondeu. E foi morto pela sua tripulação logo após isso. Essa é minha nova teoria favorita. Que o tesouro do Capitão John é o mapa para Lough Tale. Feito pelos piratas Roger. E que o Bug deixou cair no mar. Sendo sincero galera. Sempre foi emocionante ver os piratas do ruivo fazendo suas aparições rápidas no mangá. Mas agora essa mesma emoção foi substituída pela Cross Guild. Especialmente com as interações dos três antigos Shichibukais. Lau e Kid agora estão fora. Os jogadores finais para a corrida do tesouro One Piece estão definidos. Luffy, Shanks, Barba Negra e Bug. Os quatro imperadores como sempre deveria ser. Passamos então para o Reino Kamabaká. E vemos os quatro comandantes do Exército Revolucionário. Muito entusiasmados. Porque alguém chegou em um navio Sabo. São e salvo com outras pessoas. Eles nos revelam que o Sabo não estava realmente no Reino de Lulúzia. Quando a ilha foi destruída. Sabo já estava em um navio com vários cidadãos de Lulúzia. Que queriam se juntar ao Exército Revolucionário. E isso vai de encontro com a cena da destruição. Ao qual teorizamos que o Sabo realmente não estava em Lulúzia. Porque a perspectiva aqui parecia que ele via as luzes laterais. E não elas vindo de cima. Bom, o Sabo entra na sala de reunião com Dragon e Ivankov. E diz que vai contar toda a verdade sobre o que realmente aconteceu em Mary Joyce. Teremos uma revelação de esmama. Eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. Eu não acho que o Odin inclusive revelaria o personagem mais misterioso de toda a série. Apenas em uma história de fundo contada pelo Sabo. Mas talvez o Sabo possa sim revelar que existe alguém sentado no trono vazio. Um único governante acima do Gorosei. O que seria um grande ponto de encontro para os revolucionários. Ganhando mais força em todo o mundo. Genial é o que eu posso falar desse capítulo. O Cross Guild é uma das coisas mais legais e engraçadas que o Odin introduziu na sua história. Ter Crocodile tão chateado com a existência de Bug. E espancá-lo uma vez e outra. É uma piada pela qual eu estou aqui. Mas sem dúvidas. A parte mais importante desse capítulo. Talvez da história de One Piece. É que realmente acabamos de entender. Por que Bug parecia não ter ambição de obter o One Piece. Ele estava tão confiante de que Shanks se tornaria o próximo Rei Pirata. Que ele nem queria tentar obtê-lo sozinho. E depois do Ruivo dizer que não queria pegar o tesouro naquele momento. O Bug ficou ressentido com isso. Isso também explica porque o Bug é tão fraco. E parece nunca ficar mais forte do que ele era quando criança. Ele basicamente desistiu desde o início. Mas agora ele despertou. Uma mensagem poderosa que não existe idade para você começar a se mover em direção ao seu sonho. E pode ser por sorte, destino ou mesmo uma série de acidentes. Eu gostaria que Bug sim se tornasse o próximo Rei dos Piratas. Que insano galera. O Odele acabou de refazer o Bug inteiro. Um personagem que era apenas uma piada. Acabar de ganhar uma nova, uma mensagem poderosa, convenhamos. Que não tem idade para você correr atrás dos seus sonhos. Pegaram o que o Odele tentou passar aqui através do Bug. Ele abandonou os seus sonhos quando era criança. Porque achava que o Shanks já era forte. Que ele era um prodígio. Ganhou o chapéu de palha do próprio capitão. E ele seria o próximo Rei Pirata. E agora voltou toda essa raiva, essa gana de querer competir com seu amigo de infância. Sem dúvidas. Agora eu não estou brincando. É um dos melhores capítulos da história do One Piece. O que você achou desse capítulo? Deixe seus comentários, suas teorias. Compartilhe conosco aqui nos comentários. Tá bom? Se gostou desse vídeo também deixe um likezão. Compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.